E aí, Cheira Bebel, tudo bom com você? É, não como você, mas vai estar bom. Ó, rapaz, você me respeita, viu? Eu tenho idade pra ser seu pai, sabia? É, bem que eu queria ir, mas eu não quis. Ó, rapaz, você me respeita, hein? Eu tô sabendo que você andou mexendo com a minha irmã, viu? Porque ela passou na rua. Só que a sua, quando passa, é todo mundo fala, já vai, já vai, já vai. E a sua, quando passa na rua, todo mundo fala, não foi, não foi, não foi. Ó, rapaz, você respeita minha família, hein? Vamos ver se você é inteligente. Quem nasce no Rio é carioca. E quem nasce na lagoa? Sapo. A minha irmã nasceu no Rio, ela é? Piranha. Que piranha, rapaz, é carioca, não acabei de falar. O meu pai nasceu no Chile, ele é? Chifrudo. Que chifrudo, rapaz. Que chifrudo, você respeita, rapaz. E quem nasce em Cochabamba é o quê? Rabo fresco. Que bunda mole, rapaz. Que nasce em Cochabamba é Buda.